Joana, na música portuguesa, quem chama o António? O Toy. Não é? Não sou eu. Bom, se calhar nós devíamos ter referido que a primeira resposta é a resposta que conta. Joana, é o Toy de apelido Ferrão? O Toy de apelido Ferrão? É o Toy. O cantor, o Toy, sei lá. Tu sabes esta música? Chama o António, chama o António. E é o Toy? Não. Não me digas que é outro. Então não sei quem é. Como é que o Toy cantaria esta música? Chama o António. Se queres cair pelo alçapão e curtir, chama o António, chama o António. Será? Será essa? Deve ser. Está certo! Vamos lá! Para muito bem. Sara. C. Na novela A Herdeira, que atriz interpreta a personagem Caetana Rivera? Alexandra Lencaste. Tu vês a novela? Vejo as vezes. Quem não vê? Quem não vê, exato. É o mesmo caso para dizer isso. Quem não vê? A Caetana Rivera é a mãe da Beatriz, que é interpretada pela Mafalda Mara Fusta e casada com Joaquim Villalobos. A Mara Fusta. Portanto, está certa. Joana. Segundo a lenda, quantos olhos tem o Ciclope? Três. A Joana respondeu, três. Porquê três? Isto não é uma analogia a Bruno Carvalho, não? Não. Não é? Não é quando acho-te para mim assim. Estamos a falar de gigantes imortais da mitologia grega. Não olha para mim assim. Olhamos para ti com três olhos, ou mais. Acho que é três, não sei. Acho que é três. Onde é que tem os olhos? Onde é que os Ciclopes têm os olhos? Estás-me a perguntar? Estou. Estás-me a perguntar? Estás na cara. Estás na cara. A sua resposta está... Errada! A resposta certa era um. Já só podes falhar mais esta vez. Ainda não vejo. Ela tem ela.